Duraca 1 1 2 2 2 3 3 5 3 5 5 E aí Por isso, Duraque, Vem найти тебя, srm, A dunga e zmen e a rar, Sudeba é o pavimento, É não é importante, É importante não perderia-se, Não perderia-se, É Nós nos ensinamos a vida, nós não conseguimos Não se sentimos, não se sentimos, não se sentimos Não se sentimos, não se sentimos Não se sentimos, não se sentimos Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma